Ai gente, vocês me matam de rir Teve um comentário aí gente Que falou Diz que o Zezé está com Alzheimer Desculpa aqui gente Porque eu não aguento Eu divirto muito com vocês Meus amores, meu Deus do céu É um comentário aqui Diz que o Zezé está com Alzheimer Pensou velho em Alzheimer E a outra aqui O outro comentário que tem aqui também É cada um mais engraçado que o outro Principalmente a Lúcia Tavares A Lúcia Tavares tem hora que eu quase morro de rir A Lúcia Tavares também me mata de rir Gente, em vez de vocês estar Achando bom comigo Mas eu que acho bom com vocês Vocês me fazem rir demais Ai gente, obrigada por comentar Por estar aqui nesse canal Obrigada por ver os vídeos Gente O Zezé Esses dias pra trás Estava vendendo uma das propriedades dele Estava vendendo Até a gente pensou Por que que está vendendo Ele tem muito dinheiro Para que que ele está vendendo Não é mesmo? Mas aí gente Ele Foi tipo a pegadinha que ele fez A pegadinha que ele fez Ele não vendeu propriedade dele nenhuma 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 Né Por que que ele está fazendo É comprar uma casa em Orlando Né Para passar lá Os seus Suas férias Né Agora em outubro Ele vai entrar de férias Né gente Gente, o que que está acontecendo Com essa garganta Vocês querem saber? Está caladinho Ô gente Está do mesmo jeito A garganta dele O negócio é que ele está tomando Aquele É Aquele trem de pôr na boca Lá É Ai Aquele trem lá Oxigênio É Inalador Sabe É inalador Sabe Que que está Que ele está pondo lá Né Aí gente A garganta dele Como vocês sabem Desde aquela vez Que surgiu Esse problema Na garganta do velho Que tem Alzheimer Viu Ele ficou muito Balela Vocês já viram Quando ele vai cantar Ele agacha assim Muxa a barriga Ele faz uma força Para cantar Gente E é que é aquilo Vocês já viram Passando a televisão Aqui Né De um show Que vai ter Né Tá As veias do pescoço Tudo grossa Parece que vai arrebentar Mô Se de ver As veianas no pescoço Parece que vai arrebentar Ele com o microfone Na mão Fazendo careta E agachando Eu falei Uai Será que esse homem Agora está virando Pai de santo Não é possível Que que é isso Tá agachando Agora Tá ficando É doido Só falta pedir um cigarro Só falta pedir um cigarro Quem sabe Ele vai beber Uma pinguinha Hoje Dizem que é aniversário Dizem que é aniversário Da Mulher de branco Aí o trem Ficou Foi feio Vai ter uma pinguinha Vai ter uma pinguinha Vai ter uma pinguinha Amanhã Os passarinhos Os passarinhos Os bichinhos De que vou Borboleta Vai tudo Sai correndo de mim Eu vou rasgar A chita aqui Nesse canal Amanhã E vou falar Que eu estou morrendo De raiva De uma palhaçada Da família Camarga E fazendo graça Agora amanhã Quem vai fazer graça Aqui sou eu Que eu estou morrendo Obrigado.